Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. Estou muito feliz que vocês estão aqui pessoal, feliz de verdade. E queria já lembrar para vocês que hoje eu vou te falar sobre essa plantinha maravilhosa aqui. Isso aqui é uma planta sensacional para você ter na sua casa, ela é muito utilizada como ornamental e ela é maravilhosa para ser cultivada até mesmo em vasos. Se você gosta desse tipo de vídeo e quer aprender mais sobre essa planta que eu vou falar o nome para você já já, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, que é muito importante para a gente essa interação que vocês têm aqui com o canal N Plantas. Motiva a gente a fazer mais vídeos, compartilhar essas vivências que a gente consegue compartilhar com muito trabalho com vocês, tá bom? Esse aqui é o aspargo alfinete. Se você comentou aspargo alfinete, você acertou, porque essa planta aqui, ela é sensacional, ela é maravilhosa. Eu vou te dar dicas de cultivo maravilhosa para você aprender como cultivar essa planta aqui e utilizar ela facilmente nos seus vasos, nos seus jardins, seja em casa ou seja o cultivo que você faz no jardim no chão. Mas olha só que maravilha, essa planta aqui pessoal, primeiro, ela é de meia sombra. É uma planta que vai ficar sempre verdinha se ela ficar em meia sombra. A gente já está adaptando essa aqui no sol e mesmo assim, com os cuidados que a gente tem, ela ainda está bem verdinha. Então é isso que a gente espera dela. O aspargo alfinete é uma planta maravilhosa por essa tonalidade de verde e essas pontinhas lindas que aparecem por aqui nele. E ele fica muito lindo quando bate o sol nele, como vocês podem ver, ele chega a brilhar. Parece até uma planta artificial, mas não é não, é a beleza da natureza mesmo. E essa planta, ela para ficar bem verdinha, bem bonitinha assim, ela exige um substrato de qualidade. É importante que na hora que você for plantar essa planta na sua casa, você coloque nesse substrato um percentual de areia. Se a sua terra for assim muito argilosa, você pode colocar uma parte de areia. O tanto que você colocar de terra, você coloca de areia. E se não, se ela já for bem porosa, você pode colocar menos areia, mas ele precisa de um solo que drene. Ele gosta de bastante água, mas jamais pode ficar encharcado muito tempo, porque senão apodrece a sua planta, ok? Então você coloca aí, junto do seu substrato, a terra, areia e também adubo orgânico de preferência. Esterco de boi, esterco de galinha. Esses adubos são muito bons mesmo, além de serem orgânicos e fáceis de se encontrar. Então aproveita para utilizar isso no seu substrato e coloca uma parte também desse adubo, tá bom? Esse substrato vai ficar muito bem assim, porque essa planta precisa de água, ela gosta bastante de água. Mas esse substrato precisa ser drenável. Então se você for plantar no vaso, tem que fazer a drenagem com pedrinhas para não entupir. Essa água precisa descer com facilidade e precisa ter areia nesse substrato. A areia média pode ser até areia grossa junto com o substrato para fazer com que drene, tá? E sempre furado lá embaixo, se for cultivar em vasos. No chão ele também fica maravilhoso, ele é muito utilizado em jardins, pessoal. E olha para você ver, está saindo mais... parece uma hastezinha floral. Linda, linda, olha. Coisa maravilhosa. Então pessoal, ele é cultivado dessa forma. Ele cresce muito, essa mudinha, apesar de ser bem pequenininha, ser poucas mudas nesse torrão, já está bastante comprido. Ele aqui já está aproximadamente com 50 centímetros, 60 centímetros, pessoal. Está muito lindo esse aspargo aqui. Mas ele é cultivado com essa adubação, com esse solo que tem drenagem, tá bom? E como eu já falei, o ideal de cultivo dele é em meia sombra. Ele é planta que suporta ventos, está vendo? As folhas dele não são folhas delicadas. Ele não resiste a sol pleno. Se você não fazer a régua adequada nele, manter o substrato sempre adubado, ou seja, ou fazer a troca do substrato completo anualmente, ou você pode também tirar a superfície e trocar por um substrato com mais matéria orgânica, porque ele vai adorar isso aí, tá bom? E essa é a planta sensacional, porque nesse torrãozinho aqui, ó, eu nem vou transplantar ele agora, porque ele em breve vai estar cheio de mudinhas aqui laterais, ó. As mudas dele são feitas assim laterais, elas vão brotando laterais, e depois você pode fazer facilmente as mudas, seja para você colocar em outro vaso, ou até mesmo para doar, ou para atender mesmo para a sua planta, porque essa planta tem um ótimo valor comercial, você pode estar fazendo as mudas por separação do torrão. Então, pega esse torrão e aí você vai ver várias mudas separadas, aí você vem e separa essas mudas, tá vendo? Não é o caso que a gente vai fazer aqui ainda, porque ele ainda está bastante jovem, ele já foi separado e aqui ele veio para fazer novas mudas nesse saquinho aqui para a gente. Então, essa planta é sensacional, e cultivando dessa forma, você vai ter um sucesso sensacional com o seu aspargo alfinete. Ele vai dar um lindo verde para o seu quintal, para o seu jardim, vai fornecer também ótimas mudas para você com facilidade, ele brota nas raízes, as mudas, e ele é ótimo para quebra de vento, porque como vocês podem ver, ó, a estrutura dele é ótima para quebra de vento, ele suporta bastante esse vento, ele não é uma planta delicada, essas folhas são bem rígidas mesmo, e parecem realmente de plástico, mas não é, porque ele está bem vívido mesmo, tá pessoal? E essa planta aqui é sensacional, coloca ela dentro da sua casa, e você vai ver o tanto de gente que vai perguntar dela quando chegar na sua casa, olha que planta linda, e vai pedir muita muda também, isso é verdade, né gente? Vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, quero te lembrar, não sai daqui sem deixar o seu like e aquele comentário legal, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, e tchau, tchau!